Bem, a nossa conversa na noite de hoje é com o empresário Daniel Freire, ele é presidente do Sindicato da Carne do Pará, o poderoso Sindicato da Carne do Pará. Daniel, é um prazer tê-lo aqui novamente, muito obrigado por ter vindo. Nós estamos falando tanto de carne e parece que o preço caiu, a carne aumentou, a demanda, o nosso rebanho aí cresceu, aproveitando aí a lua cheia, está nascendo o bezerro adoidado, é isso? Mauro, primeiramente obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. De fato, os números do Pará da pecuária hoje são invejáveis, porque a gente é o segundo maior rebanho do Brasil, chegamos a quase 26 milhões de cabeças e na esteira disso a indústria veio atrás. Hoje nós temos um parque industrial também invejável. Podemos dizer que finalmente verticalizou a produção da carne. Verticalizamos, sem dúvida. Mauro, hoje nós temos 68 indústrias produzindo no estado do Pará. E o interessante, estão distribuídas em todo o território paraense. E a carne sai carimbada, made em Pará? Não, ela sai... nós temos três tipos de inspeção. É a estadual, a municipal e a federal. Nós temos hoje 19 indústrias de inspeção federal. Essa sai com aquele carimbo de CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que é auditado pelo Ministério da Agricultura. Então, hoje, o Pará tem 19 indústrias de grande porte e já exporta para diversos países do mundo. Então, a carne, ela hoje no Pará é a pauta, quer dizer, é o primeiro produto da pauta de exportação que é verticalizado e industrializado no estado. Então, não é só CO2, não somos só produtores de CO2. Nós estamos levando a carne já para o consumidor final. Sem dúvida, o consumidor final. A gente ainda está buscando novos mercados, maiores mercados. Nós procuramos ainda um equilíbrio com as exportações do Brasil, que o Brasil ainda tem de maiores mercados que o Pará, mas a gente vai buscar. Mas hoje, a carne do Pará já é aceita em várias partes do mundo. E o maior importador é a China. E agora, esse ano, a gente teve a satisfação de anunciar aí, com todo o empenho da sociedade do estado, a gente conseguiu aprovar mais quatro indústrias de frigorífico para a China. Com isso, duplica a nossa capacidade de exportação para a China. Nós tínhamos quatro, hoje nós temos oito. Aqueles problemas sanitários é coisa do passado. Ô Mauro, o Pará, hoje, inclusive, a última vacina que foi feita de afitosa foi agora em abril. Então, o Pará, hoje, vai retirar a vacina e nós estamos já caminhando para ser reconhecido pela OIE, Organização Internacional de Episodias, como livre de afitosa, sem vacinação. As outras doenças também, todas... É porque a afitosa é mais emblemática, porque é um vírus. Se você domina o contágio de um vírus... O resto é besteira. O resto é besteira. O resto é besteira. Então, a carne do estado do Pará, ela é, com certeza, segura. Ela é 100% segura e o mundo está reconhecendo isso. Nós temos quantidade, como você falou. Segundo o maior rebanho nacional, agora o nosso rebanho é quase que homogêneo, né? É Zebu. Quando é que a gente parte para a qualidade, para a diversificação de raças? Nós já temos aqui, nós já temos. Se você for observar, a inseminação com as cruzas britânicas, que são o Angus e outras raças, aumentou demais, aumentou muito. E com isso, a gente consegue atender o mercado de luxo, da carne de luxo, que é aqueles cortes mais sofisticados, que tem marmoreio, que tem maciez, que tem sabor. Assim também como a exportação de gado vivo, que leva esses animais cruzados para mercados como a Turquia. Então, hoje nós podemos dizer que a pecuária do Pará é uma pecuária moderna e está se adequando cada vez mais para atender os melhores e mais exigentes mercados do mundo. Mas hoje ainda nós atendemos quantidade, né? Tanto que deve ser a China nosso maior importador. É. E quando é que a gente pode entrar, por exemplo, na União Europeia, que requer uma qualidade maior do que a quantidade? Na realidade, a União Europeia, a gente, por exemplo, o Pará, a gente não atende ainda os Estados Unidos, não atende a União Europeia. Não é porque nós não temos qualidade. É porque quando esses países vieram aqui para autorizar quais estados poderiam exportar... Foram dominados pelos sulistas, naturalmente. É, começou... Aí eu vou te explicar por quê. Na busca pela questão sanitária da afitosa, o Pará, como é um Estado fronteira com outros países e está no extremo norte do país, nós fomos sentinela para o resto do Brasil. Então, por exemplo, por onde começou a erradicação da afitosa? O São Paulo, o Sudeste do Paraná, onde já tinha as estruturas maiores, é onde tem... Tem uma proteção. Uma proteção. Aí, por exemplo, São Paulo foi livre de afitosa. Os estados subsequentes viraram zona tampão, ou seja, protegiam São Paulo. É aquele negócio que eu costumo dizer, aquele cara com a metralhadora, pode passar, vai, vai que eu fico aqui. O Pará foi o último. Ou seja, dos heróis... Além de ser vizinho da Venezuela. Isso, mas assim, aí quando todo mundo bebeu água, que nós fomos nos credenciar para beber água, os Estados Unidos, a última vez que veio, se eu não me engano, foi em 2014, e a Europa também antes, acho que em 2010. Então, nós não estamos ainda eleitos... Agora, Daniel, existe, deve naturalmente existir um lobby forte pró-sudeste. Ah, muito grande. E Brasília deve ser sempre focado para lá. É, o produto carne, ele não é um produto que você manda teu comercial para qualquer lugar do mundo, com uma pasta embaixo do braço e vai vender. Para que a gente possa vender carne, o Ministério da Agricultura, ele tem que liberar no sistema de emissão de certificados sanitários internacionais aquele país para aquela planta específica. E para que isso aconteça, o Estado tem que estar liberado. Então, isso, a gente criou aquela aliança para isso pela carne, foi por isso. E o governo tem ajudado bastante a deparar o Ministério da Agricultura do Pará, tem nos ajudado a romper essa trava do Ministério da Agricultura de Brasília, porque ele é um órgão político. e como órgão político, ele recebe influência política dos outros estados. Então, quando a gente virou a chave, fomos juntos, federações da indústria, agricultura, até a Fê Comércio foi conosco lá, porque a turma do supermercado está junto com a gente. Porque é uma coisa interessante, Mauro. Conforme a gente ganha mais mercado, a gente consegue abater mais, produzir mais carne. E aí o preço cai localmente, seria isso? Mais ou menos isso e mais do que isso. Sobra mais carne para o parainse consumir. Te dou um exemplo. Que não é a melhor, né? Porque a melhor vai para fora. Não, pelo contrário. Por exemplo, o que a China consome? Dianteiro, costela e músculo. O que ela mais valoriza no corte bolinho... A China deve consumir quantidade, quilo. Não, ela consome... Da onde vem a carne não é muito interessante. Não, a China consome muito. Porque ela processa a carne. Não, mas ela processa também. Ela é muito exigente, Mauro. Tanto que, com a abertura do mercado chinês, eles exigem animais até 30 meses. Com isso, o pecuarista se adaptou e adequou e começou a produzir os animais que a China quer. Você vê hoje o que tem de confinamento no estado do Pará. É uma coisa de dor. Isso é muito bom no quesito ambiental também. Por quê? Nós ganhamos produtividade. A pecuária vem perdendo área para a agricultura, para o manejo florestal, para outras atividades. E o rebanho aumentou. Sim, como nós temos muita área, a nossa pecuária sempre foi extensiva. Extensiva. E aí nós estamos partindo agora para o confinamento em busca de qualidade de carne. Exatamente. Só que o confinamento é mais caro. É uma produção um pouco mais cara. Tem que preparar... É, mas ele é uma ferramenta de gestão que quando o pecuarista faz a conta... Por exemplo, a gente é muito bom na produção de carne por hectare nas propriedades rurais nos primeiros seis meses do ano, porque chove. No segundo semestre... Segundo semestre. Seca, não tem capim e a gente não guardou. Você não... Aí o que você tem que fazer? Para você utilizar a sua área com projetos como rotacionado, adubação, sistema semi-intensivo, semi-confinamento de culpa, aí o que acontece? No segundo semestre, para você... Mas, Daniel, nós temos esse profissionalismo aqui em quantidade? Temos, temos já. Já tem confinamento. Há uma preocupação com o pasto? Porque até então a informação que se tinha é que o pasto ficava por conta da natureza. Não é, Mauro. E aí mais, o pasto, hoje, você tem aí invasoras que estão vindo, por exemplo, da Etiópia. Tem um capim que chama o capim capeta, que o pessoal fala... Pelo nome dele ser... Pelo nome, ele devasta a propriedade se o pecuário não tiver um bom manejo. Então, o que a gente tem percebido é que nos últimos anos, a pecuária do Pará, de fato, tem tido um conhecimento melhor e tem implementado essas técnicas de forma a melhorar a produtividade. E mais, o que todo mundo fala no carbono, que a gente fala, a pecuária, ela é positiva em retenção de carbono. Porque quando as graminhas e o capim crescem, ele está retendo carbono. O problema que a gente tem ainda é o que nós estamos fazendo e trabalhando muito é na demonstração disso para o mercado. O que ainda faz esse entendimento de que a gente, vamos dizer, prejudica a questão do carbono é as queimadas. Mas as queimadas no Pará é caso de polícia. Porque o setor formal... Sim. O setor industrial, a empresa, não toca mais fogo. Não toca fogo. Mas ela representa percentualmente o quê? O nativo, ainda para fazer pasto, toca fogo. Você percebe que isso aí, a assistência técnica, eu estava vendo uma entrevista com a doutora Eliana, lá da FAEPA, ela dizendo que os grandes focos hoje de queimada ainda são os projetos de assentamento. Sim, sim. Principalmente aqueles do INCRA. Sim, sim. É desinformação, sabemos disso. Mas percentualmente é muito maior do que a pecuária formal. Não, acho que não. A pecuária formal já assumiu a liderança? Eu acho que sim. É protagonista na região? É. Não, presta atenção. É que a pecuária formal, nós estamos falando de 110 mil propriedades cadastradas na ADEPAR. das 110 mil, o que é interessante, é um número bacana da pecuária do Pará como gerador de economia e renda para as famílias. 92% das propriedades rurais do Estado do Pará tem até 500 cabeças. Ou seja, aquele pecuarista, todo mundo imagina, ah, é o senhorzinho, o malto, não existe mais isso. Ou seja, são famílias de pecuaristas. E essas famílias de pecuaristas têm melhorado muito seus índices de produtividade. Já tem aqui diversos consultores trabalhando nesse sentido. Então, a gente está... É uma pecuária familiar. É uma pecuária familiar. E, como eu te falei, dos 144 municípios do Estado, a pecuária está nos 144 municípios e em 58 deles ela é a maior atividade econômica. Então, é muito importante para o Estado, a pecuária. E também como gerador de divisas para o Pará e para o Brasil. O que é que você me diz aí? Eu tenho lido que a agricultura traz um retorno maior para a família do que a pecuária. É assim. A agricultura, ela exige mais técnica. Você pega o município de Tailândia, por exemplo, que tem chegado de gente lá, não grandes agricultores, pequenos e médios, que estão dando show de produtividade, principalmente com a soja. Eles têm lá. Eu não tenho dúvida que o Pará tem uma aptidão e você vai ver a transformação dos municípios aqui, próximo ao porto de Vila do Conde, se transformarem as suas economias. Estou dando o exemplo de Tailândia, porque tem lá... Vão virar sojeiros. Já viramos. Se você pegar ali na PA-150 e for rodando diante de Tailândia até chegar lá em quase Jacundá, você só vê na beira da pista a agricultura. Isso é uma coisa boa. Numa área já antropizada, né? Uma área que já foi devastada. A agricultura, ela não veio para entrar em área nova. Ela só está se utilizando das áreas que estavam antropizadas e, por algum motivo, ficaram ociosas. Isso é muito bom. Por quê? A agricultura não concorre com a pecuária, porque existem aptidões de áreas para a agricultura, para a pecuária. Podem ser complementares, se houver assistência técnica. São complementares. E mais, esses confinamentos que estão aqui no Estado do Pará só são viáveis porque já existe a agricultura. Porque a gente precisa dos grãos. Seja ele da soja, do milho, do sorbo e outra... E nesse confinamento, toda a alimentação já é produzida localmente ou tem que comprar ração de fora? Grande parte é produzida aqui. Alguma coisa do sul do Pará, o pessoal traz do Mato Grosso, depende muito de preço. Mas aqui, as regiões daqui já compram grande parte aqui no Estado do Pará. Você vê, Paragominas estão inaugurando agora uma esmagadeira de soja lá. Vão precisar de uma quantidade de áreas, de hectares de soja gigante. Então, é a expectativa que isso vai acontecer. E isso, Mauro, é muito importante para nós. Nós não podemos perder, por exemplo, o Pará. Só 17% do nosso território é utilizado para a produção agropecuária. A gente não pode perder essas áreas. Então, por exemplo, quando a turma fala, você vê o resto, a gente preserva ainda 73%. Aqui dentro são áreas de cobertura. Então, por que eu estou te falando isso? Paz, eu peguei um avião ano passado, fui de avião pequeno, pousamos em lá no Mato Grosso, Primavera do Leste. Mauro, quando a gente aterrizou lá, eu fiquei encabulado com o aeroporto. Devia ter mais de 300 aeronaves naquele aeroporto, Primavera do Leste. Você pega o PIB, per capita do município, e você anda na cidade, parece que você não está no Brasil. Um município jovem, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer com Tailândia, Paragomina já está assim, ouvi ontem que vão lançar um condomínio de casas lá, extremamente luxuoso em Paragomina, você vê gente vindo para desenvolver o nosso Estado. Então, isso para nós, da carne, é muito bom, porque todo esse produto da agricultura, ele vai a sinérgico com o desenvolvimento da pecuária. principalmente da pecuária de confinamento, principalmente da pecuária de qualidade. Exatamente. E aí se ganha novos mercados mais exigentes. Novos mercados mais exigentes. E o que é que a gente precisa? Nós precisamos, como diz a mulher de César, mostrar que nós somos bons. Além de ser, temos que mostrar. Temos que mostrar. A gente já consegue mostrar no mercado interno, Daniel? São Paulo compra carne do Pará? Compra muito. Vou te dar um número, Mauro. A gente produz aí em torno de 900 ou 1 milhão de toneladas de carne por ano. Pará consome 200 mil, o resto, 100 mil do ano passado foi para o exterior, o resto é no mercado local, nacional. Só que é muito melhor a gente trocar essa oferta de carne para o mercado nacional que a logística é muito mais fácil. É muito mais complicado. É mais fácil a gente pegar e embarcar por Vila do Conde para outros países porque a gente vai trazer dinheiro dos estrangeiros para colocar no bolso do paraense. É muito melhor pegar dinheiro extra e o dinheiro do Brasil ficar aqui dentro. Trazer mais dinheiro de fora, trazer as divisas que a turma fala para cá. A gente não tem dúvida disso. Para hoje... Nós já temos navio só de carne que ele para aqui e se abastece todo só de carne. aqui não. Mas os grandes players de carne do mundo são brasileiros, são indústrias brasileiras. O JBS é o maior processador de proteína do mundo. Eles mandam... Ele está com duas plantas no Pará? Não, ele tem quatro plantas produzindo no Pará e vai inaugurar mais uma agora em Santa Maria. E ele vai inaugurar... E na embalagem deles sai lá que é produzida no Pará? Sai o CIF. Você pega toda a carne que você consome, atrás tem um selo do Ministério da Agricultura e lá diz qual é a planta de onde é. da embalagem sanitária. E essas plantas paraenses estão exportando para o exterior também? Da JBS? Também. O JBS tem duas plantas... Ele vai inaugurar uma nova planta onde? Santa Maria das Barreiras. Ele fica entre Redenção e Santana do Araguaia. Então ele está pegando ali o sul do Pará todo, né? Pega de Marabá até lá. É onde está o maior rebanho, né? É onde está o maior rebanho. Aqui no Nordeste tem várias indústrias. Tem duas indústrias de grande porte que é em Castanhal. Tem uma em Paragominas e tem também a figura das indústrias menores que os marchantes, aqueles que compram o gado, pagam uma taxa de abate, abatem os animais e trazem a carne. Daniel, e essa carne nossa que vai para a China, ela sai de Vila do Conde ou ela vai a São Paulo para depois ir para a China? A maioria sai de Vila do Conde. Quando você tem algum gargalo logístico aí por causa de container, mas hoje as grandes... Porque eu ouço falar que tem problema de container refrigerado que há uma dificuldade muito grande. Hoje melhorou muito. E que a logística, o container refrigerado não acompanhou a demanda e a alta produtividade da pecuária paraense. Além da pecuária, nós temos a concorrência dos frutos também, né? O açaí exporta muito... Mas os armadores esse ano, eles já melhoraram a capacidade de atender. Até porque se nós tivermos demanda, eles vão correr. Eles têm interesse. E o preço do nosso frete aqui é caro, é muito mais caro. O que inviabiliza um pouco por ser mandado para São Paulo é o frete rodoviário, que isso é muito caro. Mas, por exemplo, ano passado, a questão dos containers foi por causa da seca do Rio Amazonas. E eles estavam com um terminal de container dele em Manaus, ficaram gargalados lá, não pudendo trazer. Daniel, nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar da entrada da carne vermelha na cesta básica. Isso é um diferencial muito grande, ok? E vamos ver se nós temos condições de aguentar isso permanentemente. Não voltar atrás mais, não é isso? Perfeito. A gente fala já sobre esse detalhe. Eu volto já. Bem, estamos de volta com o argumento e a nossa conversa com o empresário Daniel Freire. Ele é presidente do Sindicato da Carne, a carne vermelha, no Pará. Daniel, nós falávamos no bloco passado que agora a carne entrou na cesta básica do brasileiro. Chegou para ficar? A pecuária aguenta esse tranco? Na realidade, Mauro, a carne, ela não entrou. Ela permaneceu. Na reforma tributária, o governo, em algum momento, tirou as carnes, as proteínas da cesta básica. E o que acontece? A proteína, ela é um alimento extremamente saudável, natural e que contribui para o desenvolvimento total do ser humano. E o que acontece? Você vai lembrar, a carne está na cesta básica desde os anos, do início dos anos 2000. Na década de 90, Mauro, ninguém consumia carne em supermercado. Você comprava carne em feira. Aquela carne que você comprava, ela não tinha origem sanitária nenhuma. Você tinha um risco enorme de pegar uma brucellose, uma cistocercose, qualquer outra moléstia que podia te matar. Você não tinha garantia de contágio bacteriano nem nada. E o Estado, eu digo o Brasil e o Estado do Pará, não tinham nem histórico de arrecadação tributária em cima daquela carne. Era um ambiente clandestino. Conforme a sociedade entendeu a importância da proteína, da carne, para tudo isso que eu estou colocando, ele começou a tratar tributariamente, dando condições às indústrias e aos empresários a contribuírem. E promovendo fiscalização sanitária intensa. Fiscalização sanitária. Olha o que aconteceu, Mauro. A carne entrou na cesta básica. O Pará, fala do Pará. Hoje nós somos o segundo maior rebanho. Vou te lembrar uma coisa. No final da década de 80, nós importávamos carne. Você se lembra daquela carne de Chernobyl que a Rússia mandava para o Brasil. O Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, carne bovina, ou de frango também, tem o maior rebanho comercial do mundo e é exemplo para o mundo na questão sanitária. Ou seja, a carne para a sociedade, ela traz bem-estar, porque ela alimenta com qualidade, ela traz geração de emprego e renda à indústria formal. Só no Pará são 17 mil empregos diretos. fora as indústrias que vêm na sequência. Você tem indústria de couro, você tem indústria de garacharia, você tem indústria de biodiesel que processa o sebo bovino que é oriundo do abate para fazer combustível. Então, a carne... A gente exporta bilhes? Exporta, na realidade, a gente exporta também a bilhes que é o líquido mas exporta pedra, a pedra de fel que é aquilo que todo mundo... Dá uma boa grana, né? Qual é o preço do grão? Uma pena que o animal é igual o homem, só dá um pouquinho de pedra, senão é quase mil reais o grama, é muito dinheiro. Sim, mas quando está na indústria frigorífica, como é que identifica aí? Não, isso aqui vem o seguinte, na linha de abate, a linha de abate bovina é uma linha de desmontagem. Você vem desmontando o animal e aí chega ali no setor onde você tira as vísceras, ele pega a bilhes, é um saquinho, e você rasga ele para tirar justamente o conteúdo da bilhes, que isso é comercializado para a indústria farmacêutica e outros... E ali caem as pedras. E quanto mais velho o animal, maior essa produção. Maior a produção de pedras. Mas hoje vocês cada vez abatem mais novo, né? Um ano e meio, 18 meses, até 30... É, até 30 meses. Mas a média é 18 meses. É, melhorou muito a nossa média, aquilo que eu falei no primeiro bloco. Com a chegada da China e a demanda por animais mais jovens, o pecuarista reagiu e entregou animais prontos para o abate mais jovens. Isso é garantia de melhor qualidade. Você, conversando comigo, me falou que esse ano, de 2024, mataram muitas fêmeas. Isso. Por que isso? É um ciclo natural. É o ciclo natural da pecuária. O que é que acontece? Em algum momento houve um excesso de produção de bezerros. Ou seja, os pecuaristas retiveram as fêmeas nas suas pastagens e produziram muito bezerro. Com isso, o preço do bezerro despencou. Quando cai o preço do bezerro e eles produzem a mais do que deveriam, começa a não ser negócio, mas ele manter as fêmeas. Aí ele, naquele momento, começa a abater as fêmeas. Então hoje, para você ter uma ideia, no ano de 2024, nós estamos com mais de 55% da participação de fêmeas na linha de produção de abate. Isso é sinal que, em algum momento... Sim, daí ano que vem tem menos bezerro. Vai ter menos bezerro. Tem ano menos bezerro, aí sobe o preço. Subindo o preço do bezerro, sobe o preço do boi também. E da carne lá no supermercado. Da carne no supermercado também. Então nós vamos ter um 2025 recheado. Eu não creio 2025 ainda. É igual a energia. É o vermelho e o verde. É. É um ciclo. O ciclo normalmente é quatro anos. Eu não sei se 2025 ou 2026, mas em algum momento o preço vai ser ajustado. Justamente pela carência de bezerro. Pela carência de bezerro, é. Porque está abatendo as fêmeas. Você vê, o rebanho nosso cresceu exponencialmente. Agora ele deve dar uma estabilizada, uma diminuída e depois volta de novo. E o índice de inseminação artificial é grande no Pará? Ah, é grande ainda. É grande e tem melhorado bastante. É o que eu te falei. Melhora a tecnologia, melhora a produtividade. O produtor recebe melhor produto, não é? E é tecnificação. Então no frigorífico é quase só macho. Não, porque agora... Aí vem aquele ciclo que você falou, aí... Na linha de abate hoje do Pará, nós estamos com 55% de fêmeas. Sim. Este ano? Este ano. A indústria que atende a China, por exemplo, a participação de fêmeas é pequena. Porque o mercado chinês não compra fêmeas. Ele não compra fêmeas. Ah, ele não gosta da carne de fêmeas? Ele gosta de carne grande, grande, animada, ou seja, cortes grandes. Você pegar lá... É tudo na contramão, né? O mercado europeu fino quer a vaca velha, não aceita o boi velho, quer a vaca velha. É, em Portugal, em Espanha, eles produzem muito lá a vaca velha. O animar de 8 anos... É uma raça que chama Rúbia Galega. Até um grande amigo meu, o Roberto Barcelos, que lançou a linha da Mercúrio, que chama Premium Beef Angus, ele hoje está entusiasmado para os animais mais velhos. Mas é muito caro, é um produto extremamente raro. Ele deve ser super gorduroso, né? Ah, é muito. É muito. Mas realmente o sabor é melhor? Você já provei? Eu já provei, mas eu quero te dizer que, para mim, eu acho assim, o equilíbrio é a palavra. Nada melhor do que para a nossa linha Premium Beef Angus, para mim, é o que há de perfeito. Porque nem tanta gordura, temos marmoreio, temos muita maciez e temos sabor. e mais é produzido no Pará, você consome ele fresco aqui. Então a vaca velha é só para os gastrônomos, certo? Gastrônomos, é exatamente igual, como se fosse o caviar da carne. É alguma coisa mais rara. Sim, e por que a China não consome vaca? Porque os cortes, todo açougueiro, na realidade, gosta. De peça maior. De peça maior, que ele faz os bifes, ele trabalha melhor. E o boi tem muito mais volume do que a vaca. Do que a vaca. E assim, a China, apesar de ela gostar... Mas o traseiro da vaca é maior do que o do boi. Não, não, não é maior. Proporcionalmente maior. Mas o do boi é maior. Se pegar uma picanha de um boi, a proporção daquela picanha nos 300 quilos de carne que tem um boi, ela é menor do que a proporção da vaca. Mas ela é maior em peso. Você falou há pouco aí de indústrias que rodeiam o frigorífico. A gente verticaliza. Nós temos já indústria de couro? Temos. Indústria de chifre, de assim por diante? Não. A gente tem indústria de couro, chifre. Eu preciso checar, mas tinha uma em castanhal. Mas couro, nós temos aí três curtumes grandes no Pará. O JBS tem um curtume lá em Marabá. Tem a Durli Couros lá em Xinguara. e temos indústria de graxaria também. A graxaria o que é? É que pega todo o despojo do oriundo da sala de abate e produz farinha de carne e osso para alimentar os frangos, por exemplo, aqui, americano, frango americano, solon, da Amazônia, turma todinha que tem aqui, Novo Horizonte. Pega uma ração que vem desse frango. Pega a ração, a gente fornece para essas avícolas e também para peixe. E a farinha de sangue também, que o sangue também é beneficiado. O sangue não vai no meio ambiente. O sangue é secado e produz uma farinha de sangue. Então é aquela piada que até o berro se aproveita. Até o berro deve produzir. Tudo. E está tudo aproveitável na indústria paraense. Exatamente. Exatamente. O Pará hoje, Mauro, o que eu estou te falando, eu não tenho dúvida do desenvolvimento que nós vamos ter. E mais, o Pará é exemplo para o mundo. O Pará, não sei se você sabe, o governo, o governador, ano passado, lançou um desafio que é rastrear o gado do estado do Pará. Eu estou vendo aí, a comunidade europeia a partir de dezembro só vai comprar carne que é rastreada. Exatamente. Isso é um desafio hercúleo. Para te falar uma coisa, o Pará já rastreia. 100% do nosso gado, ele é rastreado no quesito sanitário. Tem lá o chip na orelha? Não, ainda não. Nós temos a guia de trânsito animal. Todo o rebanho do Pará é cadastrado na agência de defesa agropecuária. Só para você ter uma ideia, foram emitidos ano passado 14 mil GTAs, uma movimentação de 14 milhões de cabeças, inter, fazendas, todo esse movimento é controlado pela Depará. Ou seja, a Depará, ela sabe que aquele, para emitir aquele guia de trânsito animal, a propriedade teve que vacinar para a brucellose, para a tuberculose, para a fitosa ainda, porque foi a última vacina. Então, ele é controlado. Ou seja, nós temos uma rastrabilidade. Quando chega um animal, por exemplo, na mesa do chinês, se o cara for lá e for ver no código de barra, é possível, por causa da rastrabilidade, você dizer qual a origem de que propriedade rural veio aquele animal. Se veio de novo repartimento, se veio de castanhal, de paraguas, de onde veio? E o nome do produtor. E o Pará, ele é o único estado que atrelou o CAR ao GTA. o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, quando a gente adquire gado no estado do Pará, nós pegamos os polígnos que estão lá no Cadastro Ambiental Rural e fazemos uma consulta do georreferenciamento, ver se ali houve desmatamento e se houve, pelo CPF ou CNPJ do produtor, trabalho escravo. Então, isso nós já fazemos. estamos no caminho de uma grife da carne do Pará. Estamos no caminho, vou te explicar. Estamos agregando valores para uma grife. Eu vou chegar lá. Porque eu chego aqui num restaurante, pobre Juan, aí tem lá, carne de raças britânicas. Nós já temos no Pará, eles vão começar a comprar do Pará já já. E por que a gente não tem carne paraense? Nós vamos ter, nós vamos ter, eu não tenho dúvida, porque eu estou te dizendo, então nós já temos a estabilidade sanitária, a indústria formal da carne já faz uma triagem de todos os animais que entram, para você ter uma ideia, isso está disponível no site do Ministério Público Federal. Então, por exemplo, a indústria, nós nós fizemos 100% de conformidade na aquisição de gado, ou seja, nós não adquirimos gado zero desmatamento e zero trabalho escravo. O que é que o governador lançou o desafio? Vamos agora fazer o controle também da comercialização de gado entre essas famílias, produtores, guaras familiares, que dê possibilidade para o cara saber que aquele gado que ele está comprando também tem todo esse compliance. E aí ele lançou a rastreadibilidade individual, socioambiental, sanitária. Isso, Mauro. Que é a chipagem de cada elemento, cada gado. Ou você chipa, ou você marca, mas o ideal é que você brinque, chipa, ou você brinque o número. Isso é um trabalho hercúleo que nós estamos desenvolvendo sob liderança da Depará, mas nós estamos apoiando, mas eu quero te dizer que não é fácil para que todo mundo pense ah, isso vai ser fácil fazer. É o primeiro projeto desta ordem em escala mundial. O Uruguai, ele já tem um programa similar, mas o Uruguai tem lá menos da metade do rebanho do Pará e, sei lá, a extensão de um município. Pois é, mas daí tem fama, tem grife. A carne uruguaia tem um preço duas vezes maior do que a carne do Pará. Então, mas esse é o nosso desafio. E aí, eu não tenho dúvida que essa COP, a gente vai ter... Até a COP, nós já estaremos todos rastreados. Não acredito, mas nós vamos estar bastante avançados. e a COP vai dar um palanque para que a gente mostre tudo isso que eu estou te falando. As pessoas precisam saber, é verdade. Precisam saber. E assim, tudo que eu estou te dizendo está tudo disponível. Por exemplo, essa aquisição de gado que o Pará, 80% do nosso rebanho passou por uma auditoria independente e essa auditoria entrega ao Ministério Público Federal. Está no site do Ministério Público Federal. Então, esse trabalho é a união da sociedade paraense em promover a nossa pecuária. Tem uma matéria aí do governo do Estado muito interessante de mídia que ele vai contando uma história e de repente ele dá como se tivesse uma falha. E quando volta, volta no futuro. O cara, olha, naquele momento que a gente estava com aquele desafio, mas que se não fosse aquilo, olha como nós estamos hoje. O mundo quer consumir a nossa carne. E é isso que nós estamos muito otimistas que vai acontecer. Que o mundo vai valorizar todo o trabalho que o Estado Parabéns está fazendo e vai virar uma grife. Eu não tenho dúvida disso. Tenho dúvida disso. Deus te ouça, né, Daniel? A nós, né? A gente já está ralando há quanto tempo, né? Exatamente. Já estava na hora de virar a chave. É isso aí. E essas grandes indústrias nacionais chegando, né? Há algum plano de atração ou não interessa muito que eles cheguem em quantidade? Interessa. Sem dúvida que interessa porque a geração de emprego aqui é produção no Estado. Os maiores já estão, né? Já estão aqui. Os maiores já estão aqui. O que é que leva, por exemplo, um grupo Minerva a parar de exportar boi vivo? A realidade é o seguinte, o Minerva deve ter a política dele de compliance porque ele é uma empresa listada em Bolsa, né? Então, justamente, por causa dessa má interpretação dos mercados, mas hoje o mercado está mais pragmático. Por exemplo, os bancos já entenderam que nós estamos fazendo um trabalho e que você não chega do zero ao cem do dia para a noite. Você tem um trabalho, vamos dizer, firme que você vai chegando onde você quer chegar. O Minerva, ele exporta gado vivo e a exportação de gado vivo, ela, em certo momento, ela é má interpretada e tem uma má propaganda por causa do bem-estar animal. Sim, porque ela é mal explicada. É mal explicada. A maioria das pessoas se pergunta, por que que não vende já a carne verticalizada? Por que que vende a matéria-prima, o boi vivo? Quer dizer, as pessoas não entendem que tem um comprador só para o boi vivo. Tem um comprador para peixe fresco. Nos Estados Unidos, o Pará ainda, eu acredito, que embarca peixe resfriado para atender as cadeias americanas. Aquele voo da Azul que tem aí ele manda lá. Então, é caríssimo isso. O gado vivo é um produto muito mais caro do que você mandar a carne. Você tem ideia? O peso do boi vivo é mais caro do que da carne já abatida? Não é da logística. o custo de um navio, Mauro, para ele ir daqui para qualquer lugar, qualquer destino, é uma fortuna. Primeiro, são navios específicos que você vem batendo, como diz o linguajar da logística. Nem tem pedra dentro. Ele vem porque ele não foi feito para carregar nada. Então, são currais. Então, como tem essa má, vamos dizer, a avaliação e até os concorrentes mesmo, jogam essas bombas para poder acabar com a imagem, talvez o Minerva esteja esse tratamento. Mas é mentira, porque o que acontece? Você vende um animal vivo e muitas vezes você vende ele, SIF, para entregar lá no destino. Então, você tem que vender o animal vivo e saudável e com qualidade. Então, por isso, tem um estabelecimento de pré-embarque. O cara trata os animais com a mesma comida que ele vai comer no navio e ele vai com todo o trabalho. Infelizmente, com todo esse volume que nós temos, o Paraíba ainda é um dos maiores exportadores de boi vivo, nós não temos um pier específico para embarque de carga viva. É, não temos, não temos. Uma possibilidade que nós teríamos era lá na Sotave, mas a ponte na época impedia. Mas hoje, talvez, o que acontece com o Gado Vivo? Temos aí um monumento naufragado, que é o Aydar, que ainda não saiu. Que era 5 mil cabeças do Minerva. Eu imagino o que afetou a imagem do Grupo Minerva com esse naufragio. É, por isso que talvez ele esteja esse tratamento. Mas o que eu quero te falar é que o Gado Vivo, ele é sazonal também. A exportação, esse ano, ela vai suplantar o ano passado, que já foram 240 mil cabeças. Mas, eu acredito que isso está acontecendo, porque o preço da rouba do Brasil hoje, é uma das mais baratas dos grandes players mundiais. Então, conforme a rouba do boi aqui sobe, a Colômbia volta a ser um grande exportador e outros países voltam. Mas o nosso maior concorrente é a Austrália, né? É, a Austrália não é concorrente bem nosso, ele é maior que nós, porque ele atende os mercados dali do sudeste asiático. Por exemplo, a Indonésia... Sim, é até muito mais próxima. É próximo, quatro dias ali, para nós é mais de 30. A Indonésia abriu o Brasil agora. E em nível de Brasil, nós somos os maiores? Ainda somos. O Pará é o maior? O Pará ainda é o maior, mas tem o Rio Grande do Sul, tem São Paulo que manda, aí são nichos aí... E com esse boi que vai, qual é a idade dele? É só macho que vai, né? Não, vai tudo, vai fêmea, vai macho, e normalmente eles estão comprando muito gado mais leve. São gado para recria lá nos países indígenas. Ah, eles ainda vão engordar lá, ainda vai passando. Normalmente, e tem mais isso, o gado vivo, ele é mais uma política pública. É uma política pública da Turquia. É subsidiar esses animais para a pecuária familiar, que é um grande vetor de geração de economia no estado do Pará, na Turquia não é diferente. Só que lá ele não tem essa, vamos dizer... Ele não tem a matriz. Então, ele tem que comprar e ficar mais caro. Então, nós aqui no Pará, isso é para refortalecer a importância da pecuária como um gerador de riqueza e renda. E, Daniel, e a concorrência entre a exportação do boi vivo e o frigorífico? Não tem concorrência, são mercados completamente diferentes. Sim, mas se ele manda mais boi vivo, vai faltar carne e frigorífico. Eu não acredito, mas se você também não valorizar o produtor a produzir, por exemplo, a exportação de gado vivo foi muito importante para manter produtores na produção, quer dizer, na atividade. Senão, se o preço da matéria-prima daquela propriedade cair muito, ele quebra, ele sai do ramo. Então, para a indústria, é sinérgico que você tenha aí mais mercados e aí, com o que a gente precisa? Ganhar a produtividade que nós estamos ganhando. Então, para nós, o que é que é importante? Produzir mais com menos área, produzir melhor, mais barato, com mais qualidade. E nós estamos fazendo isso. Esse é o objetivo. Vamos lá, eu quero chegar aí fora e ver o açaí do Pará, a carne do Pará. Você já pensou que legal? Vai ser bacana. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, Mauro. Eu não tenho o primeiro, o seguinte, olha, o Roberto, falando do Roberto Baceros, aquele da vaca velha que você falou, ele quando veio aqui e lançou essa linha nossa, ele disse, Daniel, esse produto de vocês é perfeito. Por quê? Nós temos aqui o sol que nós estamos próximo do Equador, a fotossíntese que o capim nosso tem, nenhum lugar tem. Então, os carotenoides que tem naquela planta, elas dão uma coloração e um sabor diferente para a nossa carne. É que isso, a gente ainda não conseguiu demonstrar. Está faltando para nós. É o nosso terroir. É o terroir. É o terroir daqui, a carne nossa vai ter. Então, Mauro, eu não tenho dúvida que nós vamos. Agora, isso aí, olha, o Rio Grande do Sul hoje é um grande produtor de vinho, mas há 20 anos atrás só tomava aqueles garrafão de lá. Hoje você toma vinho fino de lá. É um processo. Eu acho que nós estamos no caminho... Estamos chegando. Estamos chegando. Olha, muito obrigado por mais essa conversa cheia de novidades, de entusiasmo e que você volte sempre com todo esse entusiasmo. Muito obrigado você, Mauro. Conte sempre conosco aí. Vamos junto aí. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Até lá.